Música Está começando um Antenados Notícias Toda sexta-feira nós estamos aqui para debater sobre notícias que rolaram durante a semana nos sites, na internet, na televisão principalmente que abrangem o mundo cristão Então você quer uma opinião de homens de Deus para você pensar e poder discutir no seu dia a dia pautar as suas conversas assistam Antenados Notícias toda sexta-feira e hoje nós vamos falar sobre temas sensacionais que você não pode perder para responder e debater um pouco sobre tudo o que aconteceu nessa semana nos noticiários recebo ele que é pastor da Igreja Assembleia de Deus de Marachal Hermes, também é professor e escritor pastor Rubens Teixeira pastor, bem-vindo ao Antenados Muito obrigado André, agradeço a Deus e a Boas Novas e um prazer enorme estar aqui mais uma vez com os companheiros e com os nossos telespectadores Obrigado pela sua presença, também recebo ele que é bacharel em Teologia e pastor-presidente da Primeira Igreja Congregacional de Itaguaí pastor Brás Cláudio, bem-vindo Obrigado pastor André, sempre um prazer estarmos juntos aqui com esse grupo tão abençoado tenho certeza que vai ser bênção Obrigado pela presença, também recebo ele que é pastor-presidente da Assembleia de Deus, Ministério Internacional Europa Brasil ele também é teólogo e conferencista internacional pastor meu amigo Amadeu Vieira, bem-vindo ao Antenados Muito obrigado André, sempre um prazer poder estar nas Boas Novas e rever aqui amigo, as Boas Novas proporciona a gente se reencontrar aqui no debate Obrigado, grandes companheiros Obrigado, pastor também recebe ele que é pastor também escritor e conferencista e pastor auxiliado da Assembleia de Deus Ministério Plena Unção na Tijuca, no Rio de Janeiro pastor Anderson Bravo, arroba pastor Bravo, bem-vindo ao Antenados Sempre bom estar aqui, prazerzão liga aí para umas 35 pessoas que o negócio é bom, é quente vai ser bacana, vamos voltar a essa casa E vamos logo começar com notícias quentíssimas que aconteceu durante essa semana vocês sabem que existem várias leis e deputados que tudo querem passar coisas para encurralar igrejas e a sua administração A deputada federal, Érica Cocay do PT, Partido dos Trabalhadores do Distrito Federal apresentou um projeto de lei a foto dela está aparecendo um projeto de lei que quer responsabilizar as entidades religiosas por atos cometidos individualmente por seus membros o que pode prejudicar as igrejas católicas e evangélicas No texto da PL 4371-16 a Cocay quer estabelecer abre aspas, a responsabilidade civil de organizações religiosas por atos de intolerância religiosa praticadas por seus fiéis criando aí uma jurisdição para punir igrejas em casos de atitudes isoladas protagonizadas pelos seus membros Meu querido, isso dá o que falar imagine você é pastor numa igreja e tem um membro por qualquer razão ele vai e agride uma pessoa na rua por um desentendimento ou às vezes também por questão mesmo de intolerância dele pessoal ele agride alguém por causa da sua religião quem será responsabilizado perante a justiça será o pastor e a igreja porque é quem lidera ele já pensou assim isso acontece? nós vamos conversar com os pastores mas também ouvimos alguns deputados e parlamentares que estão nesse dia a dia e eu tenho o deputado Silas Câmara do Amazonas que também falou um pouco sobre o assunto veja só a impressão que se tem no Brasil principalmente nesse ano tão complexo é que o Partido dos Trabalhadores através dos seus agentes dos seus políticos dos seus membros filiados resolveram aproveitar esse momento de desorganização social para também tentar desestabilizar as instituições uma prova disso é esse projeto de lei insano da deputada Erika Kockay com quem tem constantes desavenças aqui no Congresso Nacional que tenta responsabilizar as instituições religiosas por erros ou por transgressões de seus membros o que é extremamente absurdo e completamente inclusive desigual no aspecto de analisar as instituições do momento vejamos por exemplo o Partido dos Trabalhadores já imaginou se nós estivéssemos nesse momento pedindo que o Partido tivesse punição severa quem sabe com a sua extinção ou com a punição de não ter acesso aos recursos públicos de fundo partidário a partir da condenação e aí não é nem só dos erros mas da condenação real na justiça brasileira de seus membros de seus filiados com certeza o pessoal do PT ia dizer que isso era perseguição como diz atualmente que o Lula está sendo perseguido porque o juiz Moro mandou conduzir ele inclusive para a sua proteção pessoal coercitivamente para um depoimento esse é o Brasil que nós estamos vivendo esse é um ano muito delicado imaginem vocês a nossa guerra aqui no Congresso Nacional contra a implantação da questão de gêneros que é um debate que o PT quer fazer no país a questão do aborto agora com recentemente o ex-ministro da saúde do governo do PT querendo liberar o aborto a partir dessa epidemia que o Zika está causando em todo o país através do mosquito félice egípcio então é uma situação muito delicada o fato concreto é que nós graças a Deus temos aqui no Congresso Nacional um exército de soldados de sentinelas de Deus que estamos atentos a todas essas lutas essas lutas infelizmente esse é o Partido dos Trabalhadores o partido que quer mudar o país para um país desorganizado que não respeita as instituições nem a família e nem tampouco os princípios cristãos estamos atentos e vamos continuar lutando contra isso e a Pochal Braja a pessoa se pega isso um erro de um membro quem é responsabilizado é a igreja o seu pastor e o seu ministério é muito interessante que nem pai e mãe é responsável pelos atos de um filho maior de idade e de repente quer implantar alguma coisa nós já temos como pastores já tantos problemas porque mesmo que judicialmente nós não respondemos é natural alguém procurar a gente alegando um erro de um membro um problema imagina se isso se torna uma lei onde a igreja vai ser agora prejudicada por causa de ação de alguém que às vezes está desrespeitando o que a igreja ensina então eu discordo totalmente você leu isso que impressões você tem a impressão que eu tenho é que essa ideia da deputada cocai do PT ela é completamente antirrepublicana porque então se um bandido assalta alguém na rua pergunta qual o seu time de futebol ah eu sou do time tal penaliza o time a gente já sabe qual é o time né exatamente esses membros de alguns movimentos sociais né brincadeira essa parte amigo então os membros de movimento social que andam por aí não sei quem financia porque da onde vem o dinheiro deles já que eles não tem terra não tem teto não tem nada aí vão com a foice invadem você é ligado a quem mesmo a qual partido penaliza o partido olha eu queria dizer o seguinte eu acho que já deu já deu olha esse estilo violento a igreja ao invés de insuflar violência e dizer como o ex-presidente disse que há o exército lá do que ele se referiu né como se fosse um movimento só fosse um exército exército até um que é o exército brasileiro aqui no Brasil é ao invés de fazer isso a igreja ensina a paz ensina o amor ensina socorrer o próximo e com o nosso próprio dinheiro não é dinheiro do tricontribuinte que você que se empresta para as pessoas se vestirem vermelho e não de verde amarelo azul e branco pegar um pedaço de pau uma foice ir para a rua amedrontar os outros ou seja já deu o Brasil não quer mais isso e aí você que é master campeão de jiu-jitsu no Brasil já pensou e o pastor deu um jiu-jitsu qual é a igreja dele a Assembleia de Deus vamos atrás desse pastor tudo da Assembleia não é assim né eu só queria destacar eu só queria destacar duas coisas primeiro o seguinte a Erika Cocay a ilustríssima deputada se você parar para analisar ela é um ser inanimado que só produz coisas que não tem nenhum tipo de sentido para o progresso do Brasil se você analisar todos os seus projetos de lei dela é tudo confuso sem pedra em cabeça ponto um dois eu participo de debates há alguns anos e eu sempre disse que a maior religião do Brasil e a maior denominação do Brasil não é a Assembleia de Deus não é Deus e amor não é metodista é o PT o PT é uma religião que quem parar para estudar o PT de verdade vai descobrir lá tem dízimo lá tem congresso lá tem encontro e todas as vezes tem o Deus né que é um assunto bacana né que eu nunca vi nenhum ex-presidente transitar tanto como transita vai na casa vai na casa de senador vai na casa de deputado o cara tem uma transição foda normal como se ele fosse atuante ainda no cenário político tudo bem a grande questão é a seguinte existe uma perseguição religiosa existe existe uma perseguição da igreja existe mas eu vou eu vou eu vou levar um raciocínio um pouco diferente um pouco diferente não que eu seja a favor do projeto mas tá aí o desafio tá aí o desafio sabe por quê? porque essa cidadã não conhece como funciona uma igreja de verdade dizer que é membro de uma igreja qualquer um pode dizer ser membro de uma igreja é completamente diferente as igrejas sérias do Brasil as igrejas que de verdade pregam o evangelho quando alguém se torna membro pra se tornar membro de uma igreja o processo não é simples e nós sabemos que não é simples nós sabemos que existe hoje igreja que o cara não tem hoje você fala assim ah, carteira de membro aí você fala de igreja do passado eu prefiro essa igreja do passado que você pra assistir um culto de doutrina você tinha que mostrar você tinha que mostrar sua carteirinha de membro eu sinto falta dessa igreja do passado que pra você tomar ceia você tinha que estar em comunhão com a tua igreja de verdade então essa igreja de fato de verdade ela vai ter respaldo pra mostrar quem é quem pra nós não é um perigo é lógico é evidente nós não queremos e vemos que é uma perseguição mas pra igreja de Cristo eu não vejo preocupação não e fica o desafio que o deputado Silas apresenta se essa proposta for pra todas as instituições tem que valer pro time de futebol pro cara que é do clube da esquina onde ele mora tem que valer pro instituto pelo qual ele faz parte do partido político ele faz parte então assim ele é de uma academia de luta se ele bateu em alguém na rua a academia porque isso foi exatamente você percebe que é o que o Bras também colocou é sensacional se um cara de maior se faz alguma coisa nem o pai e a mãe são responsabilizados querem responsabilizar o pai espiritual eu quero voltar porque a gente vai falar um pouco sobre isso eu tenho também um vídeo aqui participou com a gente o deputado Marco Feliciano que também está de frente bate no dia a dia ele tem algo a falar sobre isso veja só oi André o projeto 4371 de 2016 da deputada Erika Cocay não vai prosperar tenha certeza disso e já explico o porquê primeiro porque a deputada Erika Cocay comete aqui uma excrescência a deputada persegue com todas as forças possíveis os membros da bancada evangélica e agora tenta tocar nas nossas igrejas tentando criar uma justiça para um caso ela acaba colocando todas as pessoas dentro do mesmo balaio esse projeto dela ele não pode prosperar primeiro porque como uma igreja pode ser responsabilizada pelo ato de um membro seu imagina a Assembleia de Deus com 20 milhões de membros cada membro tem a sua cabeça cada cabeça tem a sua sentença o membro comete qualquer tipo de erro em nome da sua fé ou em nome daquilo que ele acredita e o pastor da nossa convenção que vai ter que pagar imagina um advogado filiado a OAB Ordem dos Advogados do Brasil imagina a OAB ter que ser responsabilizada pelos atos de todos os advogados que dela fazem parte imagina todos os psicólogos do Brasil do Conselho de Psicologia Federal cometendo um erro e o Conselho ter que pagar por isso imagina os sindicatos que existem no nosso país e o membro do sindicato o trabalhador comete um erro e o sindicato tem que pagar por isso então é uma excrescência esse projeto não prospera a gente chama esse projeto de projeto eleitoreiro ou seja a base dela os eleitores dela são eleitores que são contra o cristianismo que são contra a nossa fé são contra a nossa atuação nos chamam de intolerante de fundamentalistas e ela fez esse projeto para jogar para a plateia esse projeto não prospera não tem nosso apoio é uma excrescência liberdade religiosa é garantida no nosso país no artigo 5º da Constituição Federal é um dos direitos fundamentais da nossa Carta Mário muito obrigado André obrigado pela sua participação e aí Pastor Mário eu tenho acompanhado um pouquinho as notícias a respeito dessa cidadã com a ação na Câmara Federal das duas uma ou ela quer polenizar para aparecer e criar um marketing em torno dela parece isso mesmo porque ela sabe que vai dar errado e está dando nós estamos aqui falando dessa cidadã que não merece nenhuma análise dessas loucuras desses devaneios que ela está impondo como vamos penalizar a igreja pela situação pessoal particular de cada membro que é um cidadão em si que pode responder para os seus próprios problemas deveríamos ela deveria inserir na lei dela por exemplo todas as religiões inclusive as mais violentas que a gente conhece e às vezes nem podemos citar por conta de não dizerem que é uma perseguição então ela para mim particularmente ela não merece crédito se você acompanhar as ideias e os pensamentos dela até é bom que se evite falar o nome desta cidadã que não merece crédito não tem lógica deixa o papo do break depois vamos voltar para falar um pouco sobre isso também da questão também do enfraquecimento das instituições eu vejo muito a questão desse governo de família igreja tudo que é agregador apaziguador existe uma força para diluir a sua força e a potencialidade dessas instituições vamos para o rap do break daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenados volta já já não vou olhar para trás não vou desanimar não vou retroceder pode confiar estamos de volta antenados na geral segundo bloco antenados notícias estamos abordando as notícias da semana nesse primeiro e segundo bloco estamos falando um pouco sobre um projeto da deputada federal do PT do Distrito Federal Cocay onde ela fala que membros de uma igreja se cometeram algum tipo de ato de intolerância quem deve responder não é um membro em si mas a sua igreja ou o seu pastor mas antes da gente continuar com isso deixa eu só lembrar você que nesta próxima segunda-feira a partir das duas e meia da tarde nós teremos o desafio Boas Novas que vai acontecer das duas e meia até as seis horas de segunda a sexta será uma grande festa onde estaremos juntos prestando contas daquilo que você tem semeado e contribuído com a Rede Boas Novas e também levantando para conseguirmos novos semeadores para a digitalização e pavimentar o caminho e o futuro da Rede Boas Novas então se você não é semeador já desde agora convido você a assistir e a se tornar um o número está aparecendo na sua tela DDD 21 21 12 6300 se você quiser também fazer uma oferta um depósito as contas bancárias estão aparecendo ou entre também na internet www.boasnovas.tv e você pode entender melhor como se tornar um semeador da Rede Boas Novas e nos ajudar a construir uma televisão onde traz entretenimento abençoa sua vida traz instrução enfim tudo que você tem assistido aprendido e tem sido edificado através da Rede Boas Novas queremos continuar a fazer e vamos festejar isso juntos no Desafio Boas Novas a partir da próxima segunda-feira às 2h30 da tarde deixa eu voltar aqui novamente a gente estava conversando no intervalo e aí eu vou partir do pressuposto que talvez que tenha sido até colocado ou pensado pela deputada que como falou o pastor Anderson Bravo não conhece como funciona a igreja ou talvez qual é a mensagem pregada numa igreja mas vamos dizer que talvez tenha alguma igreja em alguma religião que de fato esteja incitando isso olha vai lá vamos entrar ali vamos invadir vamos chutar os símbolos religiosos vamos apedrejar e tudo mais neste caso vocês acham que a igreja como em si deve ser penalizada ou se é o pastor que está falando incitando ele como pessoa deve ser penalizado como é que a lei entende isso pastor Rubens olha só se ele está fazendo incitação ao cometimento de algum crime ele vai responder criminalmente então por exemplo pastor nem é inimaginável um pastor falar assim ó fecha aquele terreiro ataca aquele templo daquela religião se ele estiver fazendo isso ele é criminoso perante a lei e está profundamente errado perante Deus porque se Deus deu o livre-arbítrio das pessoas escolherem o que querem eu vou tirar esse livre-arbítrio e não existe não é por força nem por violência então o pastor não tem autoridade nem de Deus e também na lei humana para fazer isso agora quando ele no exercício da atividade dele pastoral ele comete isso a igreja pode ser responsabilizada civilmente para indenizar as vítimas e por aí vai por quê? porque ali ele é o representante jurídico da igreja e alguém pode falar assim olha se a igreja discordasse dele a igreja autônoma poderia retirá-lo aliás na verdade se ele se organiza com a sua igreja para a prática de crimes ou se tiver um grupo de pessoas na verdade é formação de quadrilha a igreja os membros da igreja vão entrar para a formação de quadrilha vamos lá se o cara se organizar para destruir um templo religioso ou cometer crimes o evangelho não é nada disso então é importante que se alguém conhece alguém que tem ideia de que possa fazer isso não pode perante Deus não pode perante os homens pode ser responsabilizado civilmente e criminalmente e aí até porque com licença se ele age assim sendo um pastor ele é um falso pastor porque o que é o cristianismo? é o amor é doar-se é dar-se você nunca vai ver um verdadeiro cristão um verdadeiro membro de uma igreja evangélica séria agir com violência Jesus disse dá outra face a religião vamos dizer o cristianismo é o amor você não vai ver um indivíduo agir dessa forma se ele age ele já está desequilibrado ele tem que ser penalizado mesmo perante a lei e eu vou até além eu acho que eu já vi também em algumas sessões plenárias acompanhei algumas coisas pesquisando para isso usam muito o termo corporativismo quando vão falar de assuntos assim da igreja eu nasci dentro de igreja conheço transito conheço a liderança se tem um povo que não é corporativista no sentido de de ser complacente com o erro dos outros são os evangélicos por isso que as vezes pelo contrário a gente transparência estão desunidos não é questão de desunido se a gente vê alguém que a gente acha que a gente está errado não existe corporativismo pelo contrário a gente vai para a TV internet a gente tasca o cacete ah está batendo no irmão então assim não vem com esse papo de não estão encobrindo eles entre si ficam se encobrindo não existe isso no evangélico eu queria só ampliar o raciocínio na vida também não tudo tem luz todos nós sabemos que a proposta dessa Érica da deputada ela tanto é que ela é recente em detrimento do que aconteceu no ano passado de uma pseudo agressão a uma menina que saia de um terreiro no Rio de Janeiro digo pseudo porque até hoje ninguém descobriu quem foi ninguém tem nome se realmente era cristão se realmente carregava uma bíblia porque a notícia deu muito mais verdade para uma menina que disse que tomou uma pedrada e pensa que viu dois rapazes a mais de 200 metros de distância carregando um livro que parece ser uma bíblia e isso virou uma proporção e começaram a trabalhar sobre a intolerância religiosa e isso criou um pandemônio no Brasil nós estamos no Rio de Janeiro eu sou morador de um bairro chamado Meier meu irmão se anda na rua do Meier a coisa que você mais vê é um terreiro 50 metros depois uma igreja convivem normalmente não existe no Brasil intolerância religiosa esse discurso esse alarido que foi criado foi muito mais com muito respeito de gente que usou esse argumento para aparecer ok do que de fato de verdade nós sabemos que não existe existe muito mais guerra entre crente existe muito não existe nem corporativismo existe muito mais guerra entre a gente entre crente do que meu irmão eu tenho amigos eu tenho amigos eu tenho amigos que o padre vai no culto dele e o cara vai na misa do padre eu tenho amigos não existe essa ideia de intolerância é ridícula então a deputada ela pegou esse assunto ok da mesma forma que é um assunto do momento igual o outro cidadão lá que queria colocar imposto sobre as igrejas ele pegou um momento e apresentou deu em nada então assim não existe não existe pastor e igreja que pregue violência não existe se prega violência não é pastor e não é igreja deixa eu levantar um ponto se prega violência não é pastor e não é igreja e é um ponto que eu vejo hoje quando eu ligo a televisão às vezes é meio surreal hoje você ligar um noticiário e você ver o que está acontecendo e eu não entendo hoje eu estava no almoço como eu falei eu não entendo o Brasil por exemplo hoje sexta-feira que você está assistindo antenados ontem estava na notícia que um partido que tem o vice-presidente e era a base do governo não é mais está com está com oposição mas o presidente do senado que é do PMDB entrega a constituição porque está junto mas hoje está no jornal que ele parece já está mudando de lá também que loucura eu falei assim rapaz novela da Globo vai perder eu acho que TV Campo está bombando vai perder porque existe um enredo de novela mexicana que está acontecendo no Brasil e eu acho que isso está acontecendo muito deputados ou parlamentares que estão colocando leis ou posicionamentos de polarização do Brasil já viu como querem polarizar o Brasil os extremos tudo é extremo ou seja vamos pela lei não é golpe tudo vira extremo cara não gosto de você é intolerante olha um homossexual quem é homossexual vai para o inferno enfim eu leio é abominável perante Deus está vendo tudo está virando algo polarizado no Brasil estão tentando polarizar as pessoas dividir as opiniões e enfraquecer instituições é o que eu vejo hoje na verdade na verdade não quer se permitir que o povo não quer se permitir que o povo pense e expresse o que pense impressionante a gente vive uma crise a gente vive uma crise no Brasil hoje e eu gosto de sempre dizer isso a rede social tem os seus mares mas um do seu lado positivo é dar voz a muita gente que de repente não conseguiria chegar numa TV e consegue falar você sabe disso a gente que tem rede social e que é pequeno qualquer postagem que contraria uma máxima é sinônimo dessa polarização não quer aparecer é ostentação qualquer coisa diferente daquilo que segue uma regra então assim hoje os partidos políticos e principalmente alguns políticos a gente não vai generalizar eles se aproveitam dessa fragilidade do pensar e é por isso que nós deveríamos lutar por um país que realmente investe em educação política porque a gente só fala de política em época de eleição nós não temos uma matéria nós não temos uma grade curricular lá geografia português política para o garoto crescer sabendo argumentar eu quero ver o povo o povo está acabando a gente não vê um vídeo expresso de um pastor realmente incentivando a violência eu não vi a Boas Novas funciona 24 horas quem é que tem um vídeo de tantos pastores que passam por aqui incentivando violência ninguém consegue você não consegue e essa questão de como o pastor André até citou de ser polarizado até lembrei de um comercial de limão dois limões alguém já deve ter visto conversando aí o cara falou no final falou lá mas você é azedo aí ele mas azedo o limão é azedo mesmo parece que realmente hoje qualquer coisa que se fale já usa você é homofóbico você só está dizendo assim eu não quero viver isso não você é homofóbico não você só está dizendo que é o teu ponto de vista você não está agredindo você não está batendo a palavra homofobia é uma palavra que não cabe queria voltar naquela tecladeira ali da educação não cabe olha só temos de educar a população isso é como dizer isso isso é utópico no Brasil a questão da educação você tem um salário mínimo de 888 reais ok eu estava fazendo a pesquisa são 130 milhões de pessoas ativas com alguma atividade de trabalho no Brasil nós temos 20 milhões de aposentados e tem 65% deles que ganham um salário mínimo desses aposentados e mais ou menos 9 milhões ganham acima de um salário mínimo quase 70% do brasileiro vive em função de um salário mínimo educação onde que essas pessoas vão aprender cultura onde que eles terão a oportunidade de ir para a faculdade se o meu curso de direito que é um uma 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 faculdade que dá tantas oportunidades mas qual o valor para eu que tenho uma bolsa de 60% pago 700 pau um salário mínimo qual o valor integral 1.700 reais quem é que vai para a escola qual é essa geração que vai ter acesso à escola aí eu fui dar uma pesquisa uma pesquisada na prova do Enem prova do Enem é literatura pura filosofia pura isso não tem na nossa população ninguém vai conseguir ninguém tem uma rotina de vida eu tive uma ideia é a seguinte se pegar todos os professores de escola pública hoje e colocar todos dentro de um para fazer a prova do Enem para fazer a prova do Enem a gente vai ter uma surpresa terrível 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 então o Brasil é uma fábrica de corruptos é uma fábrica de gente que não pensa se a gente não se posicionar se o senhor não se posicionar nós não nos posicionarmos a gente não vai ter um legado para a nossa geração posterior que vem aí e aqui eu acabo esse bloco com dois pontos precisa renovar essa nação que eu concordo com tudo que foi falar dois pontos primeiro que é o medo essa questão da polarização e polarização divide pessoas porque você não tem o meio ninguém está perto está todo mundo longe ela é promovida pela política pelos políticos de hoje e os maiores políticos e isso para mim é uma das coisas mais assustadoras é quando um político que é estar no posto para unificar uma população ele é quem divide com o tipo de discurso e de polarização e o segundo só para a gente terminar que aí já é um meme de internet que vai ser sensacional se Deus não voltar antes disso imagine você telespectador daqui a 50 100 anos a frente seu tataraneto estudando uma aula de história como é que o professor vai explicar lava jato na aula de história vai ser algo sensacional vamos para o rápido intervalo daqui a pouco a gente volta não sai daí o antenado volta já já ontem nada de notícias a quentíssimo programa e olha dá vontade de ficar esse tema aqui mas a gente tem muita coisa para debater ainda no programa de hoje a cerimônia de casamento em igrejas evangélicas são precedidas de aconselhamento e claro de uma celebração baseada na fé cristã mas para o pastor Russell Moore é preciso filtrar quem tem direito a ter sua união celebrada por um pastor em um templo cristão é claro durante um evento que reuniu centenas de líderes evangélicos Russell Moore que é o presidente gente da comissão de ética e liberdade religiosa da convenção batista do sul dos Estados Unidos isso aí a maior convenção batista do mundo ou de pastores é a convenção batista do sul americana e ele é o presidente do conselho da comissão de ética ele afirmou na última segunda-feira dia 29 de fevereiro que os pastores não devem celebrar a união de incrédulos e de casais que estejam vivendo em pecado abre aspas você não pode casar ninguém exceto os crentes e pessoas sob a autoridade de Jesus Cristo explicou o pastor Moore ele falou também você não pode se responsabilizar pelos votos dos incrédulos ou seja o que ele está falando é pastor evangélico que quer casar alguma pessoa ele tem que se certificar que as pessoas são evangélicas ou estão sobre alguma liderança evangélica o pastor José está no ponto também ele falou um pouco sobre isso o que ele acha o pastor só deve casar quem é crente e quem não é crente se talvez conheceu fora não casa vamos ver a sua opinião paz e graça pastor André Câmara é um prazer poder participar do seu programa antenados bem esta questão é meio polêmica e é claro cada caso precisa ser analisado com muito cuidado o pastor tem essa noção ele consegue ter essa percepção e fazer a sua avaliação a minha percepção é o seguinte a minha leitura é a seguinte em 1 Pedro capítulo 1 e versículo 15 diz assim sede pois santos em toda a vossa maneira de ser sabe o que acontece pastor tem muitas pessoas que estão querendo esconder uma vida pecaminosa e não querem estar dentro da igreja então eles vão lá só apenas para receberem a benção está errado isso não está correto e o pastor tem que ter essa acessibilidade o senhor que é pastor nossos pastores que estão assistindo sabe que ele consegue perceber isso ele consegue identificar isso é claro que cada caso precisa ser muito bem analisado mas o fato é um pastor não pode ocultar o pecado não pode estar encobertando o pecado para poder ter uma membresia ali todo mundo de bem com a vida uma coisinha tudo legal não pode ter isso é preciso fazer esse discernimento e às vezes como diz o próprio pastor Russell nessa reportagem saber dizer não saber dizer não às vezes é muito melhor não só para a pessoa porque imagina a pessoa vai fazer um compromisso vai fazer um voto sendo que ela não tem moral para isso ela não tem condições disso ou seja a sua vida está toda acabada está destruída está num mundo de pecado então ele quer fazer um voto como? primeiramente ele tem que se reconciliar ele tem que fazer um novo compromisso com Deus e a partir daí sim aceitar isso agora se a pessoa vem com um espírito de arrependimento é claro o pastor tem que fazer o tratamento dessa pessoa e aí sim fazer o casamento então cada caso precisa ser muito bem analisado porém devemos identificar aquilo que destoa da palavra de Deus Deus abençoe pastor um abraço um abraço pastor Zé obrigado pela sua participação um abraço para todos de Brasília estão precisando de um abraço todo mundo ali em Brasília pastor Zé crente pastor só deve casar quem é crente quem não é crente se tem um membro da sua igreja e tem um relacionamento com uma pessoa fora e a vontade dela às vezes o rapaz frequenta mais ainda não é batizado não é membro e tudo o pastor pode negar como é que vocês veem isso? eu corroboro com o companheiro americano que deu aquele parecer eu por exemplo já fiz casamento de pessoas não cristãs e eu me arrependi de ter feito porque chegando no sítio que eles escolheram cara foi uma coisa assim hilária foi muito cômico a forma que foi tudo feito e eu não estava muito bem preparado para aquela questão ali que me deu uma crise de riso eu entrei normal minha esposa todo aquele aparato quando o noivo aprontou que chegou o noivo e a mãe do noivo eu até achei legal assim para não para um pastor realizar e eu não tinha muita escolha já estava e falei agora tem que prosseguir daqui a pouco meu irmão largou uma música do Billy Joe Billy Brown e Michael Jackson não sei o que e o camaradentor da roupa de dançando e veio a mãe dele também foi um negócio assim muito louco e tu lá não está esperando muito doido irmão me deu uma crise de riso e eu disse eu tenho que tomar cuidado um pouco com as minhas escolhas aquilo né então eu acho que cada o budista tem que casar com o budista já casou aqui e aí como é que é o pastor tem que realmente ter essa sensibilidade eu acho que assim você chegar e criar um padrão e falar não pode fazer é complicado tá até porque interessante né o pastor ele pode fazer um casamento que tem um apelido de trás pra frente né a lei reconhece que o pastor tem condição de analisar se aquela pessoa foi casada anteriormente se tem alguma coisa que impede claro que se tiver algum problema o casamento pode ser invalidado ou seja eu quero dizer assim que a lei brasileira ela confia que o pastor ele tem condição de fazer uma análise então eu acho que assim a gente eclesiasticamente falar não tem que criar uma lei aqui o pastor não tem como analisar eu já fiz casamento tá de pessoas que já namoravam há muito tempo ali o namorado o noivo não era cristão mas sabe eu sempre oriento coloco ali que realmente esse não é o padrão bíblico tá a gente orienta mas há casos que você orienta mas a pessoa ela tem o livre-arbítrio tá então você vai fazer o que vamos ouvir o pastor Géser Lima também dos Estados Unidos é muito interessante a maneira que ele coloca também de duas pessoas às vezes que querem a benção de Deus por mais que não sejam que querem a benção do pastor porque entendem que tem a benção de Deus sobre a sua união vamos ouvir o que ele tem a falar queridos a paz do senhor o princípio do casamento contemporaneamente é para acertar alguma coisa é natural de que quem procura casar-se quer acertar a sua vida quer acertar-se vamos dizer matrimonialmente quer acertar-se sentimentalmente sobretudo legalizar-se diante dos homens nós como servos de Deus penso que não poderemos em hipótese alguma negar a benção do senhor a todos aqueles que pedem diz as escrituras que aquele que sabe fazer o bem e não faz comete pecado penso ser um pecado bem bem é sem conteúdo o pecado de não fazer o bem então querido por favor abençoe a bíblia diz abençoeis e não amaldiçoeis Deus abençoe você fica com essa palavra pastor Géser Lima desde Cyprus Texas United States of America Deus abençoe a paz do senhor ei man abraço para o senhor obrigado por sua participação você está completando eu concordo com ele até porque a pessoa está pedindo ela quer se acertar eu estou com um casal agora lá que me procurou com esse objetivo eles estão inclusive frequentando a igreja sabe e eu marco gabinete de orientação então é uma ideia de acerto se a gente começar a colocar dizer que não vai fazer aí aparece um casal com uma criança pastor você pode apresentar o meu filho não vou porque não é crente vocês não são crentes então a gente começa a restringir a bênção nós estamos aqui cabrão fala sobre intolerância eu tenho 15 anos como pastor convencionado eu já fiz de 6 a 7 casamentos só eu só fiz um casamento um que o casal era membro de uma igreja tudo eu recebo muito convite eu recebo muito convite para fazer casamento no sítio do fulano a regra é simples primeiro o casal está me procurando então ele confia na minha autoridade respeita a minha autoridade então eu digo assim no momento a cerimônia quem conduz sou eu eu sou a pessoa que conduz a cerimônia então vai ser do meu jeito você vai ouvir o que eu vou pregar e ponto final se depois que eu pregar ele encher a cara de cachaça botar funk que problema é dele eu vou pregar é o meu momento de apresentar o evangelho porque foi me dada essa oportunidade se eu excluo e aí o pastor do Texas falou uma frase muito interessante se eu excluo alguém que está pedindo uma bênção eu estou quebrando um princípio bíblico porque essa pessoa ela quer acertar ela não sabe como acertar tem muita gente que de fato de verdade consegue ter uma vida voraz até o momento do casamento quando ela casa ela se acalma e de repente aquele momento é a oportunidade que ela está tendo então eu penso que é muito perigoso você excluir dois essa ideia de eu não vou casar quem está com uma vida de pecado quem está com uma vida de pecado não quer casar quem está com uma vida de pecado não quer casar porque está buscando não tem essa história assim eu estou com uma vida de pecado eu vou casar não existe isso se o cara quer casar é porque ele não quer mais ter uma vida de pecado então assim esses extremos você quer dar um golpe do baú mas isso é outra história você pode analisar isso vale para a igreja isso vale para a igreja ô meu irmão aleluia isso vale para a igreja tanto casamento bonitinho casou com a feira do pastor porque queria ser consagrado a pastor no ano seguinte ô meu Jesus né tanto negócio esqueminha do ministério eu gosto da arca o ministério então assim no bloco anterior nós estávamos falando sobre intolerância é perigoso é muito perigoso você rejeitar isso vale para a funeral isso vale para a funeral André isso vale para a funeral quantos funerais eu já fiz eu fui pastor em uma região da Baixada do Fluminense em Belfort Rojo que o que eu mais fazia era funeral de rapaz que foi morto pelo tráfico e eu era convidado convidado para falar e ali era a oportunidade que eu tinha de pregar para os garotos que faziam parte do mesmo grupo que eles dos caras que eu sabia que tinham matado o cara que estava lá ver se esse cara estava morto mesmo para a família então eu não vou fazer cerimônia fúmica porque eu não era crente que é isso deixa eu tocar em um assunto eu posso também responder isso rapidamente depois responder a pergunta que eu vou fazer agora se for um casamento misto no sentido um rapaz é crente talvez o cônjuge não é ele falou pastor o senhor pode fazer mas vai ter um outro líder religioso também para conduzir com o senhor o casamento vocês tem problema quanto a isso? um padre um espírita um guia eu nunca vi isso já vi já vi pastor já vi pastor e padre fazer mesmo já vi meu vice-presidente pastor Luiz Alberto Pereira Júnior ele a moça é cristã e o rapaz era católico ela disse olha eu quero levar o meu pastor e ele falou não eu vou levar o meu padre tem jugos de igual até no casamento eu particularmente liberei falei pastor Júnior vai lá e faça a sua parte deixa o padre fazer a dele esse casamento é mega abençoado esse casamento é mega abençoado os evangélicos eles são tão fantásticos que se houvesse evangélicos na época de Paulo porque naquela época não tinha evangélico tá certo? tinha os seguidores de Jesus hoje os evangélicos pode tudo né evangélico pode tudo é bagunça o que? um pastor casar pessoas que não são crentes? não Paulo fez pior tinha um monte de altar e tinha um sem nome aí ele subiu no altar que não tinha nome é o Deus desconhecido ele que se meteu iam dizer os evangélicos entendeu? que se mete o porrete um no outro na rede social iam dizer idólatra aquele altar pelo menos não tinha nome pegaram o altar genérico e deram pra Deus idólatra Paulo não quis nem saber falou atenção esse Deus desconhecido que vocês pré é o que eu tenho pra trazer que eu seja como se Deus iam dizer que Deus tava disputando espaço com outros deuses querido a palavra de Deus ela não é a palavra de Deus porque sai da minha boca não ela é a palavra de Deus ela é poderosa tem gente que quer defender Deus tem gente que quer dizer ah eu vou me misturar olha só tu é um pecador também tu é um pecador também e o camarada ela se o camarada dois de outras religiões quiser casar o cara quer casar aonde é que com base em que na bíblia que fala que eu não posso se eu fosse um juiz de paz fizesse casamento eu ia casar pessoas de todas as religiões sem religiões agora com o pastor a oportunidade que você tem de falar do evangelho e quando a pessoa procura é porque tem uma certa deferência tem uma certa queda por aquela mensagem ele acredita na minha oportunidade exatamente não só legal mas como bênção eles querem a bênção de Deus André deixa eu só concorrer por gentileza o pastor da igreja batista do sul os pastores batistas do sul nos Estados Unidos eles são muito zelosos a minha leitura sobre eles e eu falo aqui com muito respeito eles são muito zelosos eles são muito assim em cima da linha de alguns preceitos e eu respeito o pensamento dele ele faz isso por zelo mas ele não vive provavelmente os Estados Unidos especialmente o sul ali aquele ambiente meio de campo eles chamam de Bible Belt eu sinto não da Bíblia de todo crente que tem ali exatamente eles não vivem na Baixada Fluminense não vivem na África no Alemão não vivem em que a pessoa o cara está junto há 20 anos já juntou os trape com cinco filhos a mulher tem filho de outro marido aí foi na guerra domingo sentou Jesus e quer casar mas o marido não quer casar às vezes o camarada tem filho de outro casamento e também tem de outro casamento às vezes o camarada está cumprindo liberdade condicional e está com medo está com medo fato verídico com medo de ir no cartório achando que no cartório vão prender ele mas ele não tem nem como prender porque ele está em liberdade condicional quer dizer então às vezes o cara é cheio de medo e alguém vai impor regra o pessoal quer entrar no céu o pessoal não adianta botar peso na cabeça dos outros que a gente não consegue carregar se põe no lugar daquela pessoa essa pessoa quer seguir Jesus não quer seguir a gente não e às vezes a gente quer dificultar botar barreira se o cara quer abrir diz olha só não sou eu não é a bíblia se está chato eu não sei o que a pessoa vai dizer há um coração quebrantado e contrito da prostituta do pecador da pior estirpe do camarada que é adulto seja quem for há um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita como a gente falou de polaridade a polaridade é o pastor se for crente eu não caso eu não fui procurado você sabe que eu pratico luta cara eu convivo num ambiente que a maioria dos caras não são evangélicos a maioria maioria e a maioria deles cria uma afinidade de relacionamento pô pastor eu vou casar no final do ano só faz meu casamento eu vou dizer não para um cara desse é a hora o cara não vai na minha igreja o ano inteiro o cara não vai na minha igreja o ano inteiro eu vou no tatame com o cara o ano inteiro o cara chega e fala assim pô pastor faz meu casamento no final do ano velho é a oportunidade que eu tenho de pregar a evangelha para um monte de gente vamos para o rápido intervalo daqui a pouco a gente volta na continuação do antenado os notícias não sai daí a gente volta já já último bloco do antenado os notícias deixa eu te dar uma sugestão no dia 17 deste mês em todos os cinemas do Brasil vai estrear o filme ressurreição um dos melhores filmes cristãos que eu já pude ver na minha vida e eu quero sugerir veja só o trailer quando o Messias vier Roma não será nada nada é lá o Nazareno disse que ele ressuscitaria em três dias não haverá paz e ordem se for verdade o povo acreditará os fracos sim não haverá outros deuses bate um a tumba está lacrada guarde-a com a vida tribuno Pilatos mandou chamar o corpo desapareceu a tumba está vazia aonde ele foi me diga você já o proclamam ressurgido dos mortos o imperador não pode chegar numa rebelião precisamos de um corpo vão vão os furicópios enterrados na última semana eles enterrar cada um esses discípulos onde esconderam o corpo não foram os seguidores de Yeshua outro corpo senhor foi encontrado não formação quem lhe disse que Mazaleno está vivo Maria Madalena procura alguma coisa que nunca irá a tribuna abra o seu coração e veja chega de mentiras o que ouve com o corpo parece arrebentado ele já deveria ter voltado eu vi dois fatos que são irreconciliáveis um homem morto sem dúvida e esse mesmo homem vivo outra vez o que assusta você estar errado apostar a eternidade nisso 17 de março nos cinemas de todo o Brasil mais informações em www.ressurreição ou filme.com.br só para você entender a sinopse de tudo isso que você assistiu é a história da ressurreição de Jesus na ótica de um centurião é assim que acontece é sensacional e eu sugiro que você vá com toda a família deixa eu voltar para o último bloco rapidão aqui e só lembrando que tem os críticos de plantão que vai ver esses filmes não está igual na bíblia meu irmão você vai para ver um filme vai ser bom pior é pregador que abre a bíblia e viaja na malneste o livro oração de traficantes se propõe a discutir um tema polêmico que é e também ineste o crescimento das igrejas evangélicas nas periferias do Rio de Janeiro só para resumir a história que está muito corrida o bloco muitas pessoas tem tese jornalismo e algumas notícias e colunas que a gente já viu querendo indicar algum tipo de ligação entre igrejas evangélicas e o tráfico de drogas ou seja traficante que fecha terreiro a mando de pastor e que financia a igreja ou que financia show evangélico e tudo mais e isso ganhou um bafafá muito nos últimos meses aqui no Brasil e uma tese e um livro foi publicado a respeito disso para entender sociologicamente como é que é esse relacionamento entre a igreja evangélica e o tráfico de drogas nas comunidades do Rio de Janeiro eu não sei se já está pronto o vídeo do pastor Silas Cavalcante tem como chamar o pastor Silas Cavalcante desenvolve um trabalho em uma comunidade do Rio de Janeiro participa também de alguns programas nossos antenados na geral e ele deixou a opinião através de vídeo veja só por que as igrejas evangélicas tem crescido dentro das comunidades dominadas pelo tráfico por que a igreja evangélica tem feito aquilo que Jesus mandou fazer pregar a palavra de Deus para os doentes para os cativos para aqueles que precisam dessa libertação o papel da igreja é esse muitos esquecem que Jesus na cruz não salvou um engenheiro não salvou um médico não salvou um antropólogo nem um sociólogo ele salvou foi um ladrão então o papel da igreja é levar a libertação aos cativos é levar a palavra de Deus e quando nós entramos dentro de uma comunidade carente nós temos sim que ter uma relação de respeito recíproco entre as pessoas que estão ali nós temos que entrar ali na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo para pregar libertação e transformação quando nós chegamos dentro de uma boca de fumo e oramos por um traficante nós não oramos para ele vender mais nós não oramos para fechar o corpo dele como se fazia no passado como os traficantes nos anos 80 e 90 iam até as religiões de matriz africana e pediam para ter o corpo fechado e isso não é uma verdade isso não acontece o que nós vamos ali é orar por eles para que eles se convertam para que eles abandonem a vida de pecado para que eles abandonem a vida de marginal e venha para a vida de libertação então nós entramos naquele lugar com uma palavra de libertação por isso há uma aceitação a socióloga Cristina Cunha ela diz que ela entrou numa comunidade e um traficante estava cantando o hino evangélico o fato de alguém cantar um hino evangélico não faz dele evangélico o fato de alguém usar uma camisa evangélica não faz dele evangélico e ela faz essa associação a análise dela é superficial ela passou um ou dois dias dentro de uma comunidade na zona norte para fazer a análise desse livro Oração do Traficante que ao meu ver é totalmente equivocada a relação da igreja é essa todo pastor sabe que precisa ter um distanciamento quando faz esse trabalho de evangelização todo pastor sabe se alguém ultrapassar essa linha vai pagar o preço Obrigado pastor Silas um grande abraço vamos ouvir a opinião de vocês A minha opinião é bem rápida é como o pastor Silas falou a igreja é como a cruz vermelha ela entra para salvar o que está oprimido espiritualmente ajudar as pessoas que querem ser ajudadas agora se caso exista algum traficante usando o nome da igreja cabe o pastor chamar esse traficante e falar para ele não usar o nome da igreja nem o dele para fechar terreiro ou outra coisa até porque caso isso exista e a polícia pegar isso é crime caso algum traficante esteja usando o nome de um pastor de uma igreja e a igreja está autorizando e for configurado que a igreja deixou o traficante usar pode a igreja se embaraçar então a igreja não pode sustentar que tráfico fecha assento de um bando ou qualquer outra coisa porque o evangelho de Cristo é aceito por quem quer voluntariamente e é uma mensagem de salvação não de opressão eu já fiz muitas cruzadas em morros de vez em quando alguém algum pastor de comunidade me chama para pregar e eu vou a questão é que nós evangélicos pastores a gente entra com muita coragem na comunidade e prega o evangelho e diz que o diabo não presta que essas coisas levam para o mal e os caras talvez façam uma dedução de que aquilo ali é ruim para eles não que o pastor manda tirar isso é problema do traficante com a ação dele e ele que talvez não responde o traficante de fato de verdade sabe e reconhece o trabalho da igreja a verdadeira igreja e eles passam a ter uma identificação mas a igreja por sua vez não o incentiva e não promove não ora para que ele venda mais pelo contrário confronta e ele sabe via confrontado tráfico é um crime hediondo não tem nada a ver não tem cor não tem sexo não tem religião e a igreja só promove a pregação e a paz obrigado pastores pela presença de vocês aqui no antenado na geral olha segunda-feira temos desafio boas novas às 20h30 assista ao vivo de segunda a sexta espero você torne-se também um semeador muito obrigado pela sua audiência Deus te abençoe até um próximo antenado na geral tchau tchau Tchau